Oh, você tá fazendo aqui no meu carro? Alguém esqueceu o carro aberto. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Tem bolsa, cartão, celular, até óculos de sol. Será que o dono vai demorar? Se alguém passar aqui, vai levar tudo isso embora. Eu vou esperar ele chegar. Oh, você tá fazendo aqui no meu carro? Calma, moço. Você é o dono do carro? Sou eu mesmo. É que você esqueceu o carro aberto e eu fiquei aqui cuidando pra ninguém mexer nas suas coisas. Nossa, moço. Eu tinha quase certeza que eu tinha apertado o botão pra fechar o carro. Mas muito obrigado, viu? Por nada, moço. Moço, volta aqui. Oi. Você ficou o dia todo cuidando do meu carro? Você não trabalha, não? Não, moço. Eu não trabalho. Eu fiquei o dia todo cuidando pro senhor, porque eu fiquei imaginando se essas coisas fossem minhas ou perdessem. Ia fazer falta, né? Então eu cuidei pro senhor. Nossa, moça. O mundo tá precisando de pessoas boas assim como você. Quer saber de uma coisa? Eu sou dono de uma empresa. Eu tô precisando de uma pessoa com muita responsabilidade. Eu acho que você seria a pessoa ideal para ela. O que você acha de trabalhar pra mim? Sério, moço? Eu acho que foi Deus que colocou o senhor no meu caminho. Você não imagina o quanto eu tava precisando de um emprego. É claro que eu aceito. Nossa, que ótimo. Fiquei muito feliz. Entra aqui no carro. Vou te apresentar a minha empresa. Tchau. Obrigado.